Ei, detetivezinhos, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu odeio falar que é vídeo, mas né, que eu estou aqui na Lostcraft, porque hoje é madrugada, madrugada não, em 4 horas quando eu estava cagando, eu fui pesquisar sobre como é a Fankichels, e o nome já fala, é Facções. Então, eu fui pesquisar, e meu Deus, eu sou muito burro, desculpa, e eu quero sair daqui, aqui tem portais, deixa eu ver, isso aqui é portais? Aqui tem um portais, deixa eu ver o que é isso. Eu posso voltar? Deixa eu ver, eu vou voltar, voltar. Fica aqui para abrir, ah, isso é, depois eu faço isso. Tem um portais, deixa eu ver, portal. Como é que eu saio daqui? Eu tentei sair pela água, mas o bagulho é louco, não tem como sair pela água. Gente, alguém me ajuda aqui, ó, tem pouca gente jogando. Gente, joga a facção, eu quero fazer uma facção, deixa eu ver aqui como é que é. O vídeo, o primeiro vídeo do bagulho lá, deu errado, entendeu? E a gente mostrou aqui, mas a gente não sabe jogar. Eu mesmo, não sei, deixa eu ver. Ué, é isso aqui, não é play não, eu tô dizendo que é play, não é que é play? Vamos mandar um oi, é. Ah, isso aqui não é play não, gente, tá escrito marujo. Ah! Então hoje, é, facção é bem assim, gente. É, então, é um pvp que você tem que construir sua facção e construir sua base. Aqui. E o pau quebra, o bagulho é louco. Mas eu, primeiro de tudo, eu preciso saber como é que eu saio dessa desgraça aqui. Porque, tipo assim, eu já fui, eu já saí daqui, mas eu fui, dei tela poste. Tela transporte. Como é que eu saio daqui e alguém me ajuda? Gente, não é possível. E aqui, nesse gravador, eu tô testando um gravador novo. Tá vendo que ele, ele tá muito melhor do que o Bandicam. Mas só que ele consome muitas gigas, então eu tenho que fazer vídeo pequeno. Então, gente, quando eu descobrir aqui, eu volto com vocês. Como não tem como pra dar, como dar, é, como dar pausa no vídeo, então, é, então, então não tem como. Então, vocês vão vendo aí. Ai, como é que sobe nessa desgraça. Deixa eu ver. Ó, gente, eu tô aqui, eu acho que é pelo aqui. Tá com o tamanho de ergal. Seja bem-vindo e siga na luta com o Pato Player. E aí Seja bem-vindo e siga na luta com o Pato Player. Então, gente, ele tá explicando aqui como faz o bagulho. Pra guardar minhas coisas, só o da barra baú que guarda o bagulho aqui. Eu vou guardar esse aqui, que eu não quero perder. Não sou nenhum doido. Então, eu vou guardar aqui no meu baú. E se lotar, lotou, gente. Se lotar, lotou o bagulho é louco. Porque aqui o bagulho é louco, entendeu, gente? Vou estar a pena conseguir isso. Ele explicou tudo. Eu esperei tudo aqui. Valeu, gostoso. Entendeu? Dá TPA Que? Dá TPA em mim? Ah, não. Dá TPA nele. Mano Então, eu tava certo. Tinha que ir pela água mesmo. Eu não sei escrever, gente. Ai, desgraça. Calma, menina. Que eu não sei escrever, diabo. Mano Mano Gente, eu tô com a visão ruim. Calma. Aí eu vou e me mexo na hora. Calma. Aí, ó. Só três segundos, não é cinco. É mais rápido. Ô, louco. Aqui é o mundo perto para minerar PVP off. Ai, então eu quero ficar aqui, né? Porque o PVP é off. Então eu posso cavar para baixo aí? Vamos cavar para baixo. Aqui é totalmente proibido de construir. Ok. Ok. Não pode construir, mas pode cavar para baixo, né? Então, deixa eu ver aqui o que eu faço. Pode quebrar as coisas? Vamos mudar o resultado para... Frequentemente. Então não adianta construir aqui. O que é... O que é... Bad Rocks? No, 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 no... É isso? Ó, ele inicia a minha habilidade de punhos. Eu não sei o que é Bad Rock, gente. Desculpa. Eu acho que eu nunca devo ter... Ó, barra baú Clica aqui, deixa eu ver Eu tenho oito madeiras, né? Ah, eu esqueci o nome Então eu acho que eu não ganhei, não Deixa eu ver Porque eu sou meio doido da cabeça Um minério de ferro Um minério de ferro e o que? Já esqueci o outro E broco de gravilha Não sei porque esse nome tá diferente Ok, barra kit Acho que eu já recebi esse kit Vai na última e teve que no vidro ciano de baixo Olha o que eu recebi Eu recebi esses bagulho aqui, moço Ó, essa área Ah não, essa área eu, eu, fui eu Barril bacon Barril normal Vai na espada e pega o corante Tá bom Ai, me deu muita coisa o bagulho É onde mesmo o corante? Deixa eu ver Foi, foi, recebi mais Ah, então eu já recebo coisa Eu já recebo, ó, que bom Na facção a gente já recebe coisa Então Se não estão se aprendendo Pra você me preocupar Então é só dar esse comando aqui O bagulho é doido Muito obrigado Pode dar o passo que acha pra mim Pra mim Pra mim Como contribuição Que? Ai mesmo, eu sou doido da cabeça Tá bom, né? Eu vou dar pra ele, né? Né? Olha, gente Eu achei muito nerd Lá O baú azul Não tem baú Acho que ele quer todos Pronto Ok, o que que se ganha com isso? Eu queria um baú, né? Dinado Lindo Não sei Vou Aprendendo Aos Pô Ele tem uma Uma cara de nerd Tá bom Barra de pau Então pra vocês que não sabem O que diz aqui É o tutorial Acho que eu não vou fazer nada, gente Só vou apresentar o tutorial Gente, esse bagulho aqui Esse gravador Dá muito giga No último vídeo De 21 minutos Eu fiquei com 7 giga E o Bandicam não é assim Mas o Bandicam pesa muito mais Que? Esse aqui é um village Esse aqui é um capitão Marujo É Os Marujo O que que tá acontecendo, gente? Recruta o Juninho Meu Deus do céu Gente, e pra começar Eu sou noob, tá, gente? Não recruta, não O bagulho é louco Então O que eu aprendi Eu já esqueci de tudo Mas Eu vou tentar Aprender o bagulho Eu já esqueci de tudo Agora é só ver no vídeo aí Eu vou dar um gostinho Bem gostoso Isso aqui tem medo Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo De noob De ruim de pvp Que vergonha O que é o bagulho é o bagulho? O bagulho é o bagulho é o bagulho Peraí, deixa eu ver se eu tenho Peraí, gente Eu não sei Eu tô aqui no baú de novo O que que eu fiz? Não ganhei não Ou eu sou doido da cabeça Ou eu não tenho essa peste não Deixa eu ver Deixa eu ver com atenção aqui Não, eu não ganhei Eu não tô doido da cabeça não Mas eu já fiz Acho que eu já fiz duas vezes Tá bom Eu vou fazer isso E pega os campanês E que A gente não tá entendendo nada Véi Ah, deixa eu ver O que ele disse Faz o que eu Faz o que disse Hã? Ah, digita aqui Tá bom, tá bom Beleza Beleza não, né? Não é feio Vou aonde mesmo? Será que eu vou aqui no vídeo? Eu cliquei no vídeo Deixa eu ver aqui Não tem nome Esses bagulho Tem Ó Vou fazer aqui Os blocos que vejo Deixa eu ver Esse daqui não é Que é mais escuro Ah, ganhei mais coisa Será que ele tá me roubando, gente? Será que ele tá me roubando? Vou dar um barra-baô aqui de novo Acho que esse barro Eu não perco não, né? O cara vai te chamar pra fac Vixe Vixe, nova abreviação Vixe de abreviação É crã É farm Bora a gente falar português aí Por favor Que bagulho aqui é louco, viu? Eu dei aquelas pedras pra ele Não sei por que eu dei tudo Mas deixa, né? Esquece Isso aqui é pedra do Wander Eu já conheço Tapete O cara não quer me aceitar na fac dele Novo nome Fac Meu baú encheu Meu baú encheu O que é isso aqui, gente? Esqueira Como é que eu uso esqueira? Ai, meu Foi Ai, eu toco fogo Se querer eu liguei aqui o bagulho aqui Tá louco Só porque eu sou nuvem Nem tá cheio Nem tá cheio Gente, só tem quatro pessoas jogando bagulho Não, é incrível É incrível Eu tô falando que o bagulho tá cheio Quatro pessoas E olha que nem Gente, estão caindo duas horas da tarde Eu deveria estar lotado Não, engraçado, né? Tá bom Se você não quer me aceitar Eu vou fazer minha própria facção Já, tá bom Eu quero sair daqui Eu disse pra gente estar minerando Então eu vou minerar aqui Coloco a música de fundo Será que dá pra ligar o siqueira? Ai, eu Botei fogo em vídeo Como assim? Acho que não pega fogo não Eu mei demais a skin dele Será que eu posso sair colocando fogo em tudo? Então ele vai lá dar uma passada no canal Então como é que minerar aqui? Eu vou cavando pra baixo aqui Bora Ataca fogo Chegando nada a gente Aonde que eu cheguei? O que é isso? Não tem Meu computador Meu Deus Que medo, gente Eu preciso muito fazer tocha Como é que faz? Craft table Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Que bagulho Como é que... O favelto aqui Ah, não Deixa, deixa, deixa Fiz graveto Pau Faz mais Ai meu Deus Mano, como é que deixa o negócio ligado? Pelo amor de Deus Ai, taca fogo em tudo Taca fogo Ah Taca fogo Meu Deus do céu Ah, não Tá bom, né Tá bom Beleza Beleza Então, gente Vou fazer aqui Vou fazer aqui Não, diabo Ah, não Ah, eu já tenho Pra que eu tô fazendo de novo? Ah, eu sou doido da cabeça Eu já tenho os bagulho Só guardo o pau Não sei por que mudar o nome Então, faço assim Ah, tem que digitar toda hora a baú, gente Eu não aguento mais isso Eu não suporto isso Então, vou fazer assim Vou guardar o que? Vou guardar o pau Lápis azul Minério O mundo e o fio? Isso, Alec Vem aqui, Alec Será que na terra o fogo não apaga? Porque aqui o fogo na minha cabeça não apaga não Gente, meu Deus do céu Doido da cabeça Então, Kika O capeta Aí eu vou e caio no buraco Ai Isso, coloca fogo na raba Ô, louco Aqui tem mais Isso Ué Ué Ai, gente Eu não sei como fazer isso aqui Eu não sei fazer sozinho Aff Eu não sei jogar Minecraft sozinho Eu não sei nem por onde começar Faz uns buracos aqui É só isso que eu sei fazer mesmo Ai, ai Ah, será que o fogo Ah Calma aí Calma Fogo acende O fogo fica aceso nas madeiras Ah Descobri uma coisa nova sozinho Vou tacar fogo Será que derrete as madeiras? O que é isso? É, então Então Vou pegar essa madeira aqui O bom é que não queima esses fogos De novo a música Voltamos daqui a pouco Na, 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 na Na, na, na Quê? Acabou meu isqueiro Pronto Acabou minha vida Ai, tem que fazer tocha Tem que fazer tocha Eu acho que eu lembro Minha cave de table Olha o que eu tô Ah, vou ter que fazer outra Eu não tô enxergando nada A gente já não sabia o nome desse bagulho Até mesmo eu não dizei Pega a cave de table Eu falei Quê? Ah, eu guardei Ah, não Não Ah, não Faz rápido Faz rápido Ih, cadê? Não tem pau Quer dizer, na verdade tem Cadê? Cadê? Meu Deus Será que tem barra luz aqui? Ah, tinha a luz Ah, agora eu não preciso mais E eu tô desesperado aqui Mas eu vou fazer já Ih, eu não sei como é que se faz Eu não sei como é que se faz O bagulho Ah, era isso? Sério? Ah, já ativei Pronto Eu no desespero fiz outra craft table Ok Já que eu encontrei aqui Eu vou dar um barra set home E eu vou achar não Não pode? Não pode? Como é que eu vou vir aqui? Vou perguntar aqui Pelo Mano Claus Ele vai querer o abacredito table, gente Ah, não, não, não Ah, não, 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 não Ah, não, 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 não Já deu Perdido Tô perdido Alguém me ajuda Já deve ter me dado uns 500 gigas Vou derrubar isso aqui tudo Voltamos com a música Pra aí afirmar o vídeo Então, gente Adeus Menaga Płyniju spoda Sete Homi Nomi Cu Homi Coddy HAHAHAHA! AAAAAAAH! Mas o que é isso? Mentira do meu computador Mas o que é isso? Tá bom, ok né Então eu vou continuar no próximo episódio O próximo episódio só vai ser Exploração Com música de fundo Igual essa Então até o próximo vídeo Gente, abraços E eu tô gravando um conto gravado agora Que tá uma bosta Então por isso eu não travo muito Mas eu acho que travou Então fui Noi, noi, noi Cadê o noi Noi, noi Não, não Não, não Você sabe O nome é tão incrível Querida Você sabe O nome é demais Quer ver o que é que eu vou fazer Onde é que eu vou fazer Onde é que eu vou fazer Ehin